O custo de produção da atividade leiteira teve queda em fevereiro, informa Embrapa Gado de Leite. A deflação foi de 0,2% no mês passado, na comparação com janeiro. O grupo de volumosos foi o principal responsável pelo resultado, com diminuição de 2,4% nos custos. Porém, mesmo com o recuo de fevereiro registrado pela Embrapa Gado de Leite, os dados mostram que o custo da atividade leiteira continua elevado para os produtores. No acumulado do bimestre, a inflação é de 1%.